Ó, ó, temos uma treta aqui, ó, uma treta bem... Que é o seguinte, né? O Neymar, ele traiu a Bruna Biancardi grávida com a Fernanda, que hoje tá lá no BBB... Lá no BBB, não, na Fazenda, no time do Zé Love e tal da galera lá, do grupinho. E, né, a Bruna Biancardi voltou com o Neymar e durante o namoro... Ou eu não sei se foi na época em que eles deram um tempo antes de voltar... O Neymar, aparentemente, teve outro filho, com outra influenciadora, chamado Amanda Kimberly. E, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho a Bruna Biancardi uma corna mansa, acho pra caralho. Acho pra caralho. Mas uma coisa não dá pra negar, ela é muito na dela, velho. Ela é muito na dela, ela não incomoda ninguém, ela só cuida da filha dela, da família dela. Tipo, infelizmente, ela é uma corna mansa. Porque ela é uma mulher, tipo, uma coisa que o pessoal comenta muito... Porque, tipo, cara, se um dia o Neymar largar ela, cara... Porque, tipo assim, a maior sorte que o Neymar teve foi de encontrar ela, cara. Porque ela perdoou tudo e ainda defende ele e defende a família deles de uma maneira que vocês vão ver aqui, ó. Essa Amanda Kimberly, do nada, falou assim, reage a comentário sobre Bruna Biancardi. Do nada, tá, rapaziada? Essa Amanda Kimberly tem um filho com o Neymar fora do relacionamento dele com a Bruna Biancardi e a Maive. E falou aqui, Amanda Kimberly reage a comentário sobre Bruna Biancardi. A mãe de Helena polonizou ao curtir alguns recados sobre inveja e vingança em suas publicações, ó. Mas eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim. Falando da Bruna Biancardi. Nítido e incômodo com Helena. Olha esse. Em público. Ela é um ser de luz, tem uma postura que incomoda. É autêntica, isso dá raiva a quem não tem personalidade. Continue assim, é maravilhosa dela falar e deu like. Perfeito, o calado vence e vence bonita. A maioria das pessoas só enxerga o lado fofo que tentam mostrar, mas algumas pessoas observam e enxergam a maldade disfarçada nas atitudes alheias. Completamente doida. A mulher curtindo isso aqui, velho. Só cego não vê o que a outra faz. O que a Amanda está passando não é fácil, mas um dia a roda gira e tudo muda. Nenhuma maldade dura pra sempre. Eu tenho um dom muito lindo que Deus me deu. E toda vez que eu vejo a Kim, eu vejo pessoas com inveja dela. Vejo pessoas querendo vingança. Tá repreendido em nome de Jesus. Se bens e que a inveja é grande. As pessoas esquecem completamente que foi a Amanda que pegou um rapaz comprometido. Na real que ele não tava, né? Ele tinha dado tempo com ela. Não foi meio do nada aqui, ó. Vamos até tentar entender se tem um contexto aqui pela legenda do rapaz. Entre os comentários curtidos por Amanda Kimbley, está a opinião polêmica de um usuário sobre Bruna Biancardi. Eu teria receio de deixar minha filha curtindo do nada. Ela também deixou uma curtida e uma seguidora que disse que só cego não vê o que a outra, a Bruna Biancardi faz. Mas o que a Amanda está passando não é fácil. Que mico. A partir do momento que tu fica com um cara que tem uma mulher recém-parida, não tirando a culpa dele, óbvio. E curte esse tipo de comentário que fomenta a rivalidade feminina, você pode ser tudo. Menos um ser de luz. Pois é, aparentemente realmente foi do nada. Porque eu tava achando que a Bruna Biancardi tinha feito alguma coisa. A Bruna nunca faz nada, velho. Ela nunca faz nada, velho. O máximo que ela falou foi tipo... Naquela época que o Neymar traiu ela, que ela falou... Mandou o anzinho diretozinho que ela compartilhou de outra página e tal. E quem falou de verdade foi a irmã dela. Sim, sim. Você se lembra? É verdade. A irmã dela ficou com raiva. Amante ter lar é afrontosa. Que maldade que a Bruna faz com ela. Boa pergunta, velho. É porque ela queria estar no lugar da Bruna. Maldade em não ter largado o relacionamento. Olha isso. Olha isso. Realmente. Eu tentando procurar alguma coisa que a Bruna Biancardi fez. Eu mesmo não fez nada, rapaziada. E a Bruna Biancardi respondeu aqui. Biancardi responde mãe da terceira filha de Neymar após alfinetadas. Doentio. Namorada do jogador se pronunciou após repercutir algumas curtidas de Amanda Kimberly a criticando. A influenciadora Bruna Biancardi de 30 anos se pronunciou após Amanda Kimberly de 30 também. Curtiu um comentário em seu perfil do Instagram que criticava um suposto incômodo com a atual de Neymar. 2432 teria com Helena, a terceira filha do jogador. A outra lá está incomodada e segura com a Bruna... Com a blá 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 blá. Nas redes sociais, Bruna Biancardi respondeu por meio dos comentários de um perfil de fofoca. Que pena que ela pensa... Vamos ver aqui o que ela comentou. Que pena que ela pensa dessa forma. E que pena que ela nunca me procurou para conversar. Já que tem tanto para falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui. Baseado em coisas inverídicas. Mas vamos lá. Nos momentos em que eu decidi retomar meu relacionamento com uma pessoa que tinha outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele fez de que iríamos nos ajudar com essa situação e que é nova para todos nós. Meu Deus do céu. A Bruna Biancardi é uma corninha muito gente boa. Ela falou assim, tudo bem que você teve filha lá com outra pessoa? Não me incomoda. A gente vai se ajudar para isso. Pensar que eu destrataria uma criança é muito triste. É doentio. Foi, falou com bastante classe. Vamos colocar assim, né? Amanda Kimberly. Vamos ver o perfil dessa Amanda Kimberly aqui, rapaziada. O perfil oficial é essa aqui. Essa aqui é Amanda Kimberly. Não fez story. Não fez story. Ele gosta das mulheres pic-modelo assim, né? Bebezinho. A Maísa comenta as coisas dela. Gatita. Ela com bebezinho. Ah, ela é de sombê amiga, aparentemente. Essa Rafaela. Ah, a filha do Neymar. A filha do Neymar. A irmã do Neymar. Parece que é amigo também. Não, não, porque tem a sobrinha aqui, né? Sim, sim. E uma coisa que você já reparou, a família do Neymar é bem família com os filhos que aparecem. Eles abraçam todo mundo. Estou ligado, estou ligado. Estou ligado. Vamos ver aqui a Bruna Biancardi como é que está. Vamos lá. Ah, posta mais story. Laguna story, faz uns adzinhos dela. Comendo um bolinho. Lembro quando ela fazia umas receitas. Eu lembro, lembro. Pegar umas, viu? Absurdo as receitas dela. Deixa eu ver se ela faz a receita. Olha, parou. Tiveram outro filho? Que isso? Passamos esse vídeo no nosso chá de bebê. Ah, tá. Isso foi antes. É isso, né? Ela apagou as receitas? Eu acho que é aqui para baixo, na real. Deixa eu ver o que a gente quer. É, eu acho que ela parou, na real. Olha aqui, tem uma aqui, olha. Mas não é receita, é receita. Enfim, deve ter parado com esse conteúdo também, né? Deve ter parado de funcionar. No mais, é isso, rapaziada. Eu não tenho lado aqui, né? Obviamente, se a gente for colocar uma situação, quem está certo é a Bruna Biancardi. Mas, de qualquer maneira, é a discussão. Sei lá, cara. Traição por traição, né? Olha que fofinhos. Família e amigos. E o Ney, hein? E o Ney? Abraçou. Cara, o foda do Neymar, velho. É que, tipo, ele não toma jeito. Tipo assim, vê as pessoas que ele está seguindo. Um homem casado, pai. Tu vai ver que 90% é mulher. Vamos ver. Segue a Sofia Espanha, hein? Mulher. É porque, tipo assim, isso aí é porque tu só segue homem. E ele também segue. Aí aparece primeiro. Mas, mostra isso para baixo. Quer ver, ó? Só você agora parou de seguir. Tem uma mulher. A pai. Outra mulher. Duas modelos. Tem essa répera aqui, a Asi. Mais uma moça. Mais uma moça. E tudo moça alcançável, né? Qualquer moça é alcançável no sentido de responder a DM do Neymar. A pior que tu vai ver que o Neymar pega e ele nem segue. Tá ligado? Pé, não dá na cara, né? Salve. Vamos ver se responde. Eu vi no Michael Kiss. Quando que essa porra virou fonte? Alguém me explica que ele não é formado e muito menos jornalista. Eu vi no Michael Kiss.